E a partir de agora você vai conferir algumas ofertas e promoções da nossa campanha Black November. São descontos de até 70% pra você fazer um ótimo negócio. Cuidar do seu visual, trocar o sofá de casa, cuidar da sua beleza, da sua saúde. Fica de olho! Black November tá rolando. Black November é na Casa Fortaleza. Olha, se você esperou o mês certo pra trocar a cortina da sua casa ou pra colocar a cortina com a qualidade da Casa Fortaleza que você tanto sonha, chegou o mês correto. Novembro, 20% de desconto na cortina, em qualquer cortina. Tanto a motorizada como a manual. 20% de desconto. Teste Abril é a loja da família, pra todas as idades. Eu tô no setor masculino, eu tenho uma oferta incrível. Em camisetas, tem várias cores e modelos. O preço é ótimo. É do P ao GG a partir de R$ 29,99. Venha buscar a sua na Teste Abril. Espaço Berti, tem promoção especial de Black November aqui. Você fechando a sua sessão de ultrassom microfocado facial, você ganha a região da papada e do pescoço. É só esse mês. É espaço Berti, oportunidade pra sua autoestima subir. Apostamagica.com é o site de apostas que mais cresce no Brasil. É 100% nacional e aqui é tão fácil fazer seu cadastro. Tem aqui o chat ao vivo, tem o WhatsApp. O pessoal te dá toda a assessoria. E você faz sua aposta pra ganhar dinheiro. Vai lá. Apostamagica.com. Viu só que bacana? Só que tem muito mais, hein? São apenas alguns exemplos do que tá rolando na nossa campanha Black November. Você já pode abrir a câmera aqui no QR Code e conferir muito mais. São oportunidades de arrebentar com descontos de até 70%. Você não vai ficar fora dessa, né? Aproveita. E aí E aí E aí Obrigado.